Olá pessoal do Colégio Dom Bosco Primeiros Passos, olá pessoal do Maturinal 2, aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Crianças, hoje vamos dar continuidade a nossa apostilha integrada em duas páginas, página 27 e página 29. Vamos iniciar a atividade da página 27. Criança, para a atividade da página 27, vamos falar um pouquinho sobre você, novamente. Isso mesmo, você se lembra que nós conversamos na aula passada, que toda pessoa tem um nome? Isso mesmo, todas as pessoas têm um nome, todas as pessoas têm uma idade. Isso mesmo, qual é a sua idade? Três anos, você já completou três anos, você vai completar? Isso mesmo, é a sua idade. E também, vocês sabiam que quando vamos fazer um passeio, uma viagem, nós precisamos apresentar um documento. Isso mesmo, as pessoas têm um documento. Os adultos usam bastante. É um documento que devemos apresentar em vários lugares, inclusive em uma viagem, quando você vai passear. De avião, de trem, você jogou? De trem, de avião, até mesmo de ônibus? Não é muito interessante, pessoal? Então, para a nossa atividade da página 27, vamos falar um pouco sobre o passaporte. Quando as pessoas vão viajar de avião, elas apresentam um passaporte. Então, agora, você deverá completar, com a ajuda do papai e da mamãe, o seu passaporte. Isso mesmo, você deverá colocar o seu nome, a sua idade e também a sua data de nascimento. Isso mesmo, todas as pessoas têm a data do seu nascimento. Converse com o papai e da mamãe. Qual era o dia que você nasceu? Combinado? O dia, o mês e o ano também. Com a ajuda do papai e da mamãe, você deverá completar aqui. Combinado? Você poderá também utilizar uma colada. A mãe e o papai podem escrever em papelzinho para você e você cola aqui. Combinado? E tem também esse espaço para uma foto. Se possível, você deverá colar. Se não tiver a foto, não tem problema. Você pode fazer o desenho do seu rosto aqui nesse espaço. Combinado, pessoal? E também, aqui nós temos um pedacinho daquela música do trem maluco. O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo chique-chique até chegar ao Ceará. Combinado? Estamos falando também do passeio. Então, agora, você deverá realizar a sua atividade na página 27 com a ajuda do papai e da mamãe para completar. Não se esqueça de conversar bastante também sobre você, seu nome, sua idade e sua data de nascimento. Combinado? Essa é a atividade da página 27. Agora, para completar a nossa aula de hoje, vamos para a atividade da página 29. Agora, na página 29, vamos conversar sobre você também, novamente. Mas, agora, eu gostaria de saber o que você já consegue fazer sozinho. Isso mesmo. Por exemplo, você consegue escovar os dentinhos sem a ajuda? Você consegue escovar os dentinhos sem a ajuda do adulto, do papai e da mamãe? Converse sobre isso também. Você consegue pentear o cabelo sem a ajuda? Utilizar a pente, a escova para pentear o cabelo? E, também, você consegue lavar as suas mãozinhas sozinho sem a ajuda? Eu acho que sim, pessoal do Matemado 2, não é verdade? Então, vamos conversar sobre isso com o papai e com a mamãe. O que você já consegue fazer sozinho e o que você precisa de ajuda? Por exemplo, ajuda para amarrar o cadarço do tênis e ajuda no momento da alimentação. Você consegue comer sozinho? Então, a nossa atividade vai falar que, quando somos crianças, precisamos de ajuda para realizar algumas atividades. E, quando crescemos, conseguimos fazer sozinho. Mas, o que será que você já consegue fazer sozinho? Então, depois que você conversou bastante com o papai e com a mamãe, vamos ouvir uma música. Isso mesmo, aqui na página 29, nós temos um pedacinho da letra da música Pequeno Cidadão. E, depois que você ouviu bastante a música com o papai e com a mamãe, você deverá realizar a pintura da dorminha no bosco. A Lidiane está escovando os dentes sem a ajuda, a Kiara consegue se alimentar sem a ajuda e utilizar o banheiro sem a ajuda. Você já consegue lavar as suas mãos? A dorminha no bosco, cada menino já consegue fazer. E você, depois que você conversar bastante e ouvir a música Pequeno Cidadão, realize uma pintura com bastante capricho. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos ouvir um pedacinho da música e, depois, você ouve na sua casa também. Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. Então, pessoal, agora, na sua casa, você vai ouvir a letra da música Pequeno Cidadão. Converse também com o papai e com a mamãe. Combinado? A nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau.